Bom, 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 você cresceu mais, tá mais bonita? Sim, assim, um pouco mais. E como é que vai o pimpolho, vai bem? Vai bem, vai bem, o meu pimpolho. Piu-piu voou? Vou, voou. Vamos fazer um leilão do piu-piu da Roberta Cruz? É, vamos ver. E você andava viajando pela Europa, você estava morando em qual país? Na França? Na França, não. Na França? Você conhece a Champs-Elysées, você conhece o arco do triunfo, ou o arco é grande aqui? Olha que coisa bonita. Você gostou, Roberta? Gostou dele, Roberta? Muito lindo, maravilha a arma. O que é mais bonito, o dragão chinês ou o seu pé? É um pé número 52. Isso não, isso é uma arma, é o que? É um 44. Roberta, que na verdade chama-se Astolfo. Roberta, close, saindo do camarote, que linda e maravilhosa. Que rapaz bonito. E aí, Roberta, obrigada, tá boa, bonita. Que jogo que você gostou mais? Ah, eu gostei quando deu zero a zero. Qual que você gosta mais, quando dá o zero a zero ou quando dá o zero? Zero a zero. Quando dá o zero. Eita, pô. Roberta, na verdade... Vocês nunca perguntaram isso pra mim. Você fez Playboy, é verdade. Mas colocaram o Photoshop lá, não? A minha foi a mais vendida. Passaram a foice na Playboy, né? Não, eu fiz o Playboy com maravilhosa. Colinda, eu lembro disso. Roberta, chama-se Moisés. É Roberto, Roberto Soares da Silva. Não é, é Alfredão. Alfredão... Alfredão. Robertão, Alfredão. Roberta, linda! Querida, linda! Espera aí, Roberta! Ah, sua querida! Olha o tamanho da Roberta Close. Roberta, onde foi parar o seu torresmo? Ha 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 ha!